Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Ontem nós aprendemos os números, né? Nós contamos aqui os números de 1 até o 20, certo? E depois nós fizemos aquela atividade bem legal com as bolinhas, né? Para treinar também a nossa coordenação motora, né? E também para a gente recordar os números, ok? E hoje nós vamos fazer a atividade com a farinha de trigo, ou com a farinha de fubá, ou com açúcar. Igual o processo que está fazendo aqui, tá? Porque daí nós vamos aqui escrever os números, certo? Mas antes de escrever os números na forma ali com o açúcar, nós vamos relembrar os números. Então vocês contem junto comigo, combinado? Vamos lá! Então vamos lá! Muito bem! Agora, pegue lá o seu recipiente, seu potinho com a farinha para a gente escrever. Vamos lá? Olha só, crianças! Já coloquei aqui a farinha no meu recipiente. E o primeiro número que nós vamos fazer, seguindo a sequência do 11 até o 20, vai ser o 11. Então, prestem bem atenção como nós vamos fazer o número 11, certo? Ok? Número 11. Agora, vem o número 12. Número 12. Número 12. Agora, o número 13. Número 13. Ok? Deixa eu espalhar um pouquinho. Agora, vem o número 14. É o 1 e o 4. Agora, o número 15. Que é o número 1 e o número 5. Número 15. Agora, o número 16. Que é o número 1 e o número 6. Agora, o número 17. Que é o número 1 e o número 7. Agora, vem o número 18. Que é o número 1 e o número 8. Agora, vamos fazer o número 19. Que é o número 1 e o número 9. E agora, vamos fazer o número 20. Que é o número 2 e o número 0. Muito bem, crianças. Agora que nós já fizemos a nossa atividade. Não esqueçam de tirar uma foto e mandar para a profetagem. Tá bom? Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.